Esse é a DJ K11 que chegou no sapatinho É o canal hit dos bailes, só mandelão avançado Que chegou no sapatinho De sexta a domingo o celular fica off 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 E eu comendo as putas no baile Homem, 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 nas putais no baili Homem, 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 nas putais no baili Homem, 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 nas putais no baili Game me man mano, vai per anche il gioco strano Beat parou caralho, vai tomar no cu Caralho, cê fuder mano Desconectou a caixinha, vai votar, vai votar Votou porra Votou porra Votou, votou porra Vizinha de Dica 11 que chegou no sapatinho Azadão de Sereca Mac, as novinhas se amarram Azadão de Sereca Mac, as novinhas se amarram Ela em poça, ela raça, ela em bica, ela passa Vai, vai pro sete anos Azadão de Sereca Mac, as novinhas se amarram Ela em roça, ela em brasa, ela quica, ela passa Vai, vai pro sete anos Azadão de Sereca Mac, as novinhas se amarram Azadão de Sereca Mac, as novinhas se amarram Azadão de Sereca Mac, as novinhas se amarram O que você quer dizer?